Estudo do Evangelho de Jesus, 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 de 2 Coríntios. Também, irmãos, pois fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superambundou em riqueza da sua generosidade. E aqui nós temos que ver a profundidade do entendimento que Paulo tinha das atribulações do dia a dia, porque ali ele mostra que as igrejas da Macedônia estavam progredindo. Assim como eles tinham passado por uma grande abundância de tribulações, muitas tribulações, eles tinham uma grande abundância de gozo, de prazer, porque sofriam as consequências de serem cristãos e agiam segundo os ensinamentos do Cristo. Portanto, agir segundo o ensinamento do Cristo é agir de uma forma bem mais transcendente. E depois ele arremata e mostra pra gente que teve uma abundância de riquezas da sua generosidade. Então, diante de todas as situações adversas, a generosidade predominou. Teve provas fortes, mas eles entenderam essas provas fortes como um gozo da alma, o prazer da alma. E, devido à grande pobreza que eles viviam, abundou a riqueza de generosidade. Olha que interessante. Então, a visão que ele está tendo é uma visão muito transcendente, muito adimensional. É olhar de cima. Está tendo problemas, está tendo tribulações, está tendo pobreza, mas, ao mesmo tempo, eles estão sentindo os prazeres da alma, que é de resgatar as suas dívidas do passado e conquistar a generosidade que você leva para a eternidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E ali, eles deram, mas voluntariamente eles ajudavam. Voluntariamente eles se ajudavam mutuamente. e vão comunicar a Paulo e pedem que Paulo leve essa mensagem para todos, para que as pessoas entendam que, nas situações mais difíceis, é onde nós devemos procurar cultivar e cativar a solidariedade. Então, nesse momento, ele traz, faz a caridade de comunicar esse serviço de solidariedade, de compaixão, de união, logicamente, para servir de exemplo para os outros. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo, se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Procuraram primeiro fazer tudo bem, trabalhar para que o Senhor observasse o bem que eles estivessem fazendo, sem nenhum interesse. Mas, num dado momento, perceberam que era importante divulgar todas as lutas e tribulações que eles estavam passando para esclarecer aos outros que estavam passando por situações mais delicadas, mais difíceis. O fato de passar pelas tribulações e se ajudarem mutuamente, eles se fortaleciam, e então estavam servindo de exemplo para a misericórdia, exemplo para todas as outras igrejas nascentes. De maneira que, exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. A como ele começou a fazer essa exortação, começou a fazer esse trabalho, que ele deveria levar a cabo e dar continuidade àquele trabalho de solidariedade entre as igrejas da Macedônia. Aquele trabalho de edificar, de construir, de estabelecer metas e lutar pelo grandioso ideal do bem e da fraternidade legítima. Somente dessa forma, vamos estar construindo uma manhã de luz. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Como eles trabalham com a fartura de fé, nas palavras sábias, na ciência de gerenciar o que eles tinham, na ciência de gerenciar os conhecimentos e aprimorarem-se, então eles tinham que ter a diligência de fazer a caridade entre eles, entre todos, e para que aquela graça de amor, de solidariedade, de compaixão e de firmeza no trato cristão fosse bastante abundante, fosse sobejar-se em torno deles essa caridade e se agir no bem. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Então, Paulo está falando para eles para perseverarem, para continuarem trabalhando com sabedoria, mas ele não manda, e sim, ele está mostrando que ele está exaltando a sinceridade da caridade deles, a sinceridade de fazer o bem que eles estavam fazendo. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E logicamente que Jesus era rico de amor, viveu entre as pessoas podendo ser dono do que ele quisesse, poderia assumir o poder que ele quisesse, se ele quisesse assumir o trono, ele tinha condições de gerenciar os fluidos para que isso acontecesse. Mas ele viveu com os simples, entre os simples e para os simples, e assim deixou para nós um legado imortal, imorredouro, para nossas consciências serem sempre iluminadas pelas bênçãos do Senhor, pelas bênçãos de luz. precisamos assim trabalhar em nosso íntimo, trabalhar os nossos corações para nos fazermos melhores, porque devemos ser ricos da graça do Senhor. e nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi para praticar, mas também querer. Aquilo que estavam fazendo não era simplesmente por praticar o bem, por ostentação, por vaidade. Eles queriam fazer, eles gostavam de fazer o bem, estava em sua alma à disposição de fazer o melhor possível para aquela sociedade, para que aquelas pessoas se tornassem melhores. Agora, porém, completai também o já começado para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. E aí nós temos que ver o conjunto de forças, o conjunto de situações que nós temos que caminhar e empreender para nossas vidas. Completai também o já começado. Tem aquele serviço que está começado e tem algumas coisas ainda para fazer, vamos fazê-lo. Vamos ter força e coragem para perseverarmos naquela vontade de fazer aquele bem, naquela vontade de fazer aquele compromisso, fazer o melhor possível em torno de nós. E também, cumprimento segundo o que tendes. Se nós temos que cumprir algum dever, que vamos cumprir com responsabilidade, com carinho e com amor. Vamos trabalhar na edificação do bem, vamos trabalhar nos fortalecendo. porque se há prontidão de vontade será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Toda aquela prontidão de vontade, tudo aquilo que nós temos que procurar fazer segundo aquilo que todos têm. Aquilo que nós temos nós devemos contribuir. Então, o que cada um tinha a mais, eles iam estar de boa vontade para passar para aquele que não tem. mas, não digo isto para que os outros tenham alívio e voz opressão, mas para igualdade neste tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Ele está mostrando que ele não quer que ninguém seja oprimido, ninguém saia oferecendo aquilo que não tem. Mas, aquilo que um tem a mais doe a que não tem e aquele que tem o que você não tem te doe. ou seja, faça uma troca para que todos tenham o necessário. Diante daqueles tempos difíceis que eles passavam, Paulo orienta os coríntios a agirem assim como os macedônios, que automaticamente um que um tinha mais e o outro tinha menos, eles iam fazer uma forma de equilibrar equilibrar as coisas para que todos pudessem ter. Olha como que era interessante a vida dos primeiros cristãos. Eles viviam dentro de uma comunidade que buscava uma solidariedade incondicional, onde todos deveriam trabalhar para produzir o que fosse possível, mas todos deveriam suprir a necessidade do que não tinha. Então, existia uma comunidade que praticamente se autossustentava, cada um ajudava o outro e eles iam se ajudando mutuamente. Isso é importante que tenhamos essa consciência, que tenhamos esse entendimento dentro da sociedade em que vivemos. Dessa forma, não vai ter falta para ninguém e nem vai estar alguém sobrando em excesso. Vai estar todo mundo compartilhando para que todos desfrutem das benéries de ter o necessário para sobreviver. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais e o que pouco não teve de menos. Então, se alguém colheu muito, não vai ter de mais porque ele vai compartilhar. Se colheu menos, também não vai ficar em falta porque o outro vai oferecer a ele. Mas, graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente, partiu voluntariamente para vós. Portanto, ali Tito era aquele que gerenciava as ideias e lógico que elas eram aceitas. E por graças de Deus, ele estava ali orientando, fazendo o possível para que todos se estabelecessem, para que todos cumprissem os padrões de amor e de solidariedade. Os cristãos, então, presentes e atuantes dentro da comunidade, eles faziam o possível para seguir a orientação e a coordenação de Tito, que ele simplesmente exortava-os de forma diligente a agir voluntariamente. E assim, voluntariamente, ele foi a manda de Paulo. Aliás, Paulo nem precisou de mandá-lo voluntariamente. Ele foi para lá fazer, dar força para eles, orientar esse trabalho, porque ele sabia que isso estava em harmonia com os sentimentos e com as palavras de Paulo. e logicamente com o Evangelho. E com ele, enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Então, qual o irmão que está em louvor em todas as igrejas? Jesus, né? Se ele envia Tito, ele envia em nome do Cristo, envia com amor do Cristo para que ele trabalhe em nome do Cristo. Portanto, ele só poderia exortar as pessoas a serem mais solidárias, a trabalharem mais pelo bem e a edificar esse bem em seus corações. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem. Nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. E Tito, que tinha sido escolhido por ser mais jovem do que Paulo, então, ele ia fazendo o trabalho que Paulo que pretendia fazer, mas não podia, então ele levava as cartas ele trazia as informações para Paulo em Roma, ele fazia o trabalho de o carteiro, o gerente, gerenciador, mas com amor, com sabedoria e com um poder de gerenciamento muito interessante. Como que Tito sabia gerenciar as situações mais adversas, sabia caminhar dentro da comunidade, implantando as ideias do bem, implantando as ideias da solidariedade, era aquele líder que mesmo sem estar com a posição de destaque porque ele era subordinado a Paulo e ele poderia dizer não, agora a responsabilidade está comigo, mas sempre ele ia em nome de Paulo e mantendo Paulo informado de todas as coisas, de todas as situações, de todos os fatos. portanto, quando ele coloca ali, mas nessa graça que por nós é ministrada para a glória de nosso Senhor e prontidão do vosso ânimo. Então, ele estava sempre levando aquela graça, aquele incentivo, aquela força do amor do Cristo para que todos se alavancassem e procurassem fazer o melhor. evitando isto, que alguém vos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada, pois elamos o que é honesto não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Portanto, ele agia com sabedoria para que ninguém tentasse tripudiar ali no meio e fazer alguma sabotagem por onde tinha muita abundância de bens e também onde tinha muitas abundâncias de amor. Então, se tinha bastante amor, bastante solidariedade, bastante bens, também deveria ser ministrada com sabedoria o compartilhar daqueles bens que eles tinham. E ele fala, pois elamos o que é honesto não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Tem que agir com zelo, com aquilo que nos foi dado para administrar diante de nós, seres humanos, e também diante de Deus. Ou diante de Deus e de nós, seres humanos, tanto faz. Nós temos que agir sempre com a consciência tranquila para sermos respeitados pelos homens e sermos respeitadores das leis de Deus. com ele, enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Ele já manda mais um, que ele não cita o nome, que é ali, ele já tinha adquirido experiência, já tinha confiança dele e das pessoas onde ele visitava. portanto, as pessoas iam conquistando a confiança de Paulo e a confiança da comunidade, então, eles iam trabalhando para fazer com que todos ali crescessem, todos ali se adaptassem, todos ali fizessem o melhor possível para estabelecerem os padrões de equilíbrio e de fortalecimento dos seus corações, do equilíbrio e fortalecimento do seu amor perante a justiça divina, perante os trabalhos que tinham que ser empreendidos junto da comunidade. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores da igreja e glória do Cristo. Então, Tito é aquela pessoa que ele braça o direito de Paulo. Estava sempre pronto, estava sempre solícito e agindo com muita prudência, com muita sabedoria, junto das comunidades, trabalhando com eles para que todo o trabalho fosse bem feito, para que tudo corresse da melhor forma possível. E assim, trabalhariam para empreender o melhor para que o melhor acontecesse ao longo daquela jornada. Portanto, mostrai para com eles perante a face das igrejas a prova da vossa caridade e da vossa glória acerca de vós. E Paulo recomenda, então, que eles deviam estar diante da igreja mostrando a prova da caridade que é o servir sem interesse nenhum, fazendo o melhor possível pelo semelhante, fazendo o melhor possível para aquela comunidade que estava ali e com isso todos procurando trabalhar na edificação do bem, na edificação da luz em seus corações, em suas caminhadas. É necessário que cada um de nós façamos o melhor possível para estabelecer padrões e metas a conquistarmos o melhor, a conquistarmos a luz e a nos fazer crescer, a nos fazer aprimorar e a nos fazer conquistar um mundo íntimo o melhor. O importante nessa carta é que Paulo exorta todos a fazerem mais caridade e a saberem ser solidários. O que um tem a mais, compartilhe com aquele que tem a menos. E aquele que tem a menos vai receber do que tem a mais. e todos vão procurar trabalhar para que todos tenham alguma coisa para compartilhar uns com os outros. E mesmo nas dificuldades nós tenhamos sempre aquela mensagem divina no coração de estarmos recebendo o melhor para fazermos o melhor, para conquistarmos e construirmos o melhor ao longo da nossa existência. Fiquemos atentos para sermos bem vigilantes e sermos aqueles que constroem e edificam um mundo melhor ao longo de suas vidas. Muita paz e muita luz que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo a todos nós. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.